Olá, meu nome é Alan Leon e hoje nós estamos na disciplina de Organização Sistemas e Métodos e a gente vai estudar como funciona o estudo de layout, como uma empresa pode organizar todos os seus entes produtivos dentro de um determinado espaço para otimizar a sua função e a sua produção. Vamos para o conceito? O layout não é apenas o aspecto visual de conforto que deve prevalecer no estudo de aproveitamento do espaço físico mais que isso, importa o fluxo existente entre pessoas, papéis, genericamente falando. Então quando se analisa, você chega dentro de uma empresa, de uma prestadora de serviço, de uma indústria e você vê a sua organização de layout, não serve só para que ela fique bonita, para que seja bem apresentável. Tem que ter a função organizacional, ela tem que ter a função de gestão de processos, você tem que ter antes entendido como é o fluxo do serviço dentro dessa empresa para que você possa organizar o processo. Se você só está assistindo essa aula, volta na aula anterior de fluxograma, você vai aprender como a gente desenha um processo e aí você vai entender como desenhar o processo para que você desenvolva o melhor layout possível. Qual que é a função do estudo de layout? Quais são os seus objetivos? Primeiro, é obter um fluxo eficiente de comunicação administrativa. A informação, os postos de trabalho, eles têm que estar organizados de maneira que a informação flua com facilidade e que você tenha o acesso à informação tendo a menor perda de tempo possível. O segundo é obter um fluxo de trabalho eficiente. Então o serviço tem que passar de um setor para o outro, de uma mesa ou de uma pessoa entre a outra, gerando o menor impacto possível na rotina de cada uma das atividades. Então imagine que a gente tenha dentro de um escritório, a secretária fica lá numa ponta do prédio e ela tem que levar sempre um relatório para o seu gerente que fica lá na outra ponta do prédio. Imagina o quanto ela vai ter que andar e quanto tempo ela gasta isso e qual é a perda da eficiência desse funcionário pelo deslocamento desse tempo. E depois, facilitar a supervisão. O gestor tem que ver todo o fluxo de processos e ele tem que ser capaz de interagir com todos esses entes, favorecendo tanto a tomada de decisão quanto o acompanhamento de cada uma das atividades. E também impressionar favoravelmente os clientes e os visitantes. Quando a empresa tem um layout propício e o cliente chega e tem essa percepção de organização, ele tem essa percepção de um fluxo eficiente de trabalho, a confiança no serviço prestado por essa empresa e a imagem da empresa perante o cliente, ela é favorável. Isso leva com que esse cliente consuma os serviços ou confie melhor no serviço que é prestado pela empresa. E por último, aumentar a flexibilidade para as variações necessárias. Então, um layout adequado permite pequenas variações no fluxo de processos ou no macrofluxo das atividades sem necessariamente interferir na qualidade do trabalho. Então, quando você pensa num fluxo ideal de processos e você pensa também em todas as variações possíveis e todas as ocorrências que podem minimizar esses impactos e você consegue refletir isso num layout adequado, tanto o funcionário quanto o cliente da atividade, ele não percebe tanto essas variações. Como a gente sabe, então, que o processo não está adequado? O primeiro requisito é a demora excessiva dentro desse processo. Então, quando a gente verifica que uma etapa ou um posto de trabalho está demorando muito tempo para desenvolver a sua atividade, a gente percebe acúmulo de trabalho excessivo nesse posto de trabalho, pode indicar que o layout desse processo não está adequado. Então, tanto o processo anterior pode estar deficitário, quanto o processo posterior pode estar deficitário, incluindo nesse posto, refletindo nesse posto de trabalho. Outra coisa é o fluxo confuso de trabalho. Então, a informação, ele sai, vai para um lugar, depois volta de novo para o funcionário, depois ele tem que levar em um lugar, depois vai para outro funcionário. Quando, dentro de um ambiente administrativo, a informação não consegue seguir, ou um processo, um trabalho, ela não consegue seguir todos os postos com clareza, causa um fluxo desnecessário, um fluxo de pessoas, um fluxo de informação, a confusão de informação, troca de processo, troca de serviço. Isso pode ocasionar perdas para a empresa. Então, um layout bem organizado minimiza esses riscos. Também, a excessiva acumulação dentro de um posto de trabalho. Se a gente verificar que esse posto de trabalho está com uma quantidade muito grande, e o posto anterior, ele está sem nenhum fluxo de trabalho, quer dizer que o layout não está adequado, ou o posicionamento, às vezes, não está adequado, e prejudica o fluxo de informação dentro daquele sistema administrativo. Também, a má projeção dos locais de trabalho e a perda de tempo de deslocamento entre uma unidade e outra. Às vezes, quando diversas etapas não estão dentro do mesmo layout, você perde esse tempo de deslocamento. Quando o estoque de matéria-prima está muito longe de onde você vai começar o seu fluxo operacional, ou onde você tem que levar a mercadoria para ser transportada está muito longe do fim do seu processo de produto acabado, todo esse deslocamento faz com que você perca tempo ou entre um processo e outro processo cliente. Essa demora de informação faz com que você, essa demora no trânsito faz com que você torne os dois processos ineficientes. Isso também vai indicar um problema do seu layout. O layout tem que ser desenvolvido respeitando todos os processos, e, se possível, que eles estejam organizados de acordo com o fluxo de trabalho. Agora a gente vai estudar quais são as estratégias para você desenvolver um bom estudo de layout. A primeira estratégia, ou a primeira etapa que você vai ter que cumprir, é detalhar o trabalho executado em cada unidade. Como você vai saber como vai ser esse trabalho se você não sabe qual o trabalho que é? Então você vai ter que detalhar o trabalho, tanto por unidade, quanto por posto de trabalho. Depois, a quantidade de pessoal empregado. Quantas pessoas você vai colocar dentro de cada posto de trabalho. Qual vai ser a correlação entre essas pessoas. Depois, a necessidade de comunicação entre as pessoas. Então, as pessoas que precisam de uma comunicação constante, elas devem estar mais próximas. As pessoas que não necessitam de comunicação, elas podem ficar mais separadas, ou talvez em até outras salas. A necessidade de armazenamento e arquivamento das informações. Então, a pessoa que está no fim do processo, que vai levar para ser arquivado, ela deve estar perto de onde vai ser arquivado. Para quê? Para evitar o tempo de deslocamento. Ou, ao contrário, se a pessoa sempre precisa resgatar essa informação que está arquivada, ela tem que ter livre acesso ao arquivo. O isolamento auditivo e visual. O layout deve ser feito evitando o máximo possível da propagação de barulho, ou a propagação de conversas entre os departamentos. E também evitando a poluição visual e o acúmulo de informação para o trabalhador. Também, compartilhar mentalização. O isolamento físico necessário de cada etapa. Vamos supor que uma etapa trabalhe com químicos perigosos. Ela não pode estar perto, por exemplo, de uma etapa administrativa. A etapa que trabalha em baixas temperaturas. Vamos supor, num processo produtivo de carne. Onde a gente tem... a carne deve ser estocada. A etapa do fim do processo, até onde ela vai ser estocada dentro da câmera fria, ela tem um tempo máximo que essa carne pode ficar exposta. Então, o layout tem que levar em conta todas essas percepções. Também, intensidade e grau de iluminação. Existem estudos que isso interfere muito na produtividade das pessoas. Portas e janelas. Evitar que as pessoas trabalhem voltadas para a porta, a não ser que elas sejam de atendimento... a primeira pessoa de atendimento. Evitar que as pessoas trabalhem viradas para as janelas. Por quê? A perda da informação ou a facilidade que a pessoa perde a concentração. A localização de mesas e quantidade de tipo de máquinas e equipamentos. Acontece muito em ambiente de escritório. Às vezes, um andar ou uma sessão tem uma impressora. Essa impressora tem que ficar em local estratégico. Ela não pode ficar, por exemplo, escondida para que as pessoas tenham que se locomover muito por esse ambiente. Estratégias. Como a gente vai começar a pensar num layout? Como a gente vai começar a desenhar um layout? A primeira é calcular a área. Ou a área que você vai precisar ter, onde você vai conseguir adequar a área que você vai construir, por exemplo, ao processo que você precisa. Ou, ao contrário, você tem uma área existente e você vai precisar adequar o seu fluxo de trabalho naquela área. Então, você calcula, faz uma planta baixa, é desenhar mesmo todas as paredes, todas as portas, todas as janelas, todas as entradas, para que você tenha a noção do espaço e a dimensão de cada um dos itens. Verifica o fluxo de pessoas e papéis. Ou seja, da onde vai ter que ir para onde cada etapa detalhada. Isso a gente aconselha, por exemplo, você fazer pelo fluxograma que a gente aprendeu na aula anterior. Quatro. Determinar a quantidade dos móveis e equipamentos. Qual é a adequação necessária ou o quanto realmente precisa. Quantas etapas realmente precisa para que esse processo seja desenvolvido. Quanto mais enxuto, mais fácil você desenvolver um layout. Quanto mais etapas, mais complicado é, principalmente se você tiver limitação de espaço. Outra estratégia. Determinar a extensão e a localização de instalação elétrica e hidráulica. Então, se for, por exemplo, num escritório, a gente sabe que todas as mesas com computadores têm que ficar perto de acesso de tomada, ponto de rede. Então, você tem que pensar isso quando da localização das mesas. Ou, se você estiver planejando um prédio, planejando a construção, você já faça essa rede adequando a sua necessidade de layout. Preparar e dispor miniatura de móveis e equipamentos. Antigamente, quando a gente não tinha softwares específicos, eram feitas realmente as miniaturas para que a gente tivesse a noção de espaço e a noção do espaço real. Hoje, a gente consegue, com softwares, já desenhar a planta baixa colocando os móveis nas medidas corretas. Número 7. Apresentar alternativas do novo layout. Aí sim, usadas todas as estratégias, você vai saber como é o ideal do layout a ser executado e, por último, implementar esse novo layout. Ou seja, colocar e aplicar esse layout trabalhando com todas as limitações ou a resistência do pessoal que você tenha dentro da sua empresa. quais são os tipos de layout que a gente pode utilizar. Nessa aula, a gente vai trabalhar principalmente os layouts administrativos. Os layouts de produção, vocês podem assistir depois na aula de administração da produção que eles vão estar mais bem detalhados. O primeiro tipo de layout é o layout em corredor. Coloca na tela, por gentileza. ele é muito bom para incentivar as relações de grupo, principalmente quando o trabalho exige formações de equipe. Então, a gente tem aqui, vamos supor que aqui seja o financeiro. As pessoas desse setor, eles precisam de contato entre si. E aqui é os recursos humanos. Então, o acesso desse pessoal aqui nos recursos humanos ele não é tão necessário. Diferente do que seria, por exemplo, do acesso à gerência ou à recepção. Ele favorece que as equipes elas trabalhem só com o conhecimento necessário a cada setor. Dizendo que aqui fosse recursos humanos, aqui a compras, aqui o faturamento e aqui o pessoal de vendas. Ele facilita a interação das equipes e a correlação das equipes numa mesma atividade. O segundo tipo de layout que nós vamos considerar é o layout em espaço aberto. É quando, geralmente, a gente tem um andar, um único espaço e ele não tem salas individuais para as pessoas, apenas salas para a chefia e para a supervisão. Então, a gente teria um espaço, todo um andar, aqui seria a sala da presidência ou do chefe. Essa pessoa aqui, ela seria o supervisor, que ele tem uma posição privilegiada e toda essa equipe aqui, eles trabalham dentro de um mesmo espaço. Qual que é a questão? Essas pessoas, elas não precisam se relacionar entre si, elas não precisam necessariamente de um contato, de um contato muito grande entre elas. Imagine se isso daqui precisasse ser um grupo a quantidade de pessoas que não ia estar conversando. então, a gente adota o layout de espaço aberto quando a realização das atividades de cada um são independentes da realização do seu colega de espaço. O outro tipo de layout, ele é o layout panorâmico. Ele é como se fosse o layout de espaço aberto, só que ele tem divisórias. Qual é a principal característica? A divisória, ela é transparente e não vai até o teto. e não existe, existe a sensação de privacidade. Mesmo que uma sala, você em pé, consiga enxergar todo o ambiente, você, dentro de um atendimento, você está isolado dentro daquele espaço por divisórias baixas. É mais ou menos o que a gente vê nos bancos. A gente entra, tem um espaço de atendimento, aquelas divisórias, todas no mesmo nível, que permite ao cliente ser atendido com privacidade, só que dá para as pessoas que estão participando e recebendo aquele serviço, uma visão de todo o ambiente, uma visão macro de tudo que pode estar acontecendo. Recomendações. Quando você pensa no estudo de layout, você tem que considerar que as funções interrelacionadas, elas devem ficar próximas uma da outra. Então, se eu dependo da atividade de uma outra pessoa, essa pessoa tem que ficar perto de mim para facilitar tanto o transporte de informação quanto o transporte físico, às vezes, de um processo de papéis e documentos. Os serviços centrais e equipamentos muito utilizados devem ficar próximos aos usuários. Isso é questão, por exemplo, de impressora, máquina de xerox, a pessoa deve ter um acesso facilitado, às vezes, uma por sessão ou uma por andar, para que as pessoas tenham livre acesso. o trabalho deve seguir o fluxo contínuo para frente de preferência em linha reta. Então, a gente tem que alocar o posto aqui, a próxima pessoa desenvolve o próximo trabalho, evitar que a gente desenvolva um trabalho aqui, um trabalho aqui e a outra pessoa daqui desenvolve o trabalho que vai dar a pessoa aqui que volta para a pessoa ali. Não. Se a gente vai desenvolver um trabalho, pensa também em uma linha de produção. Então, um trabalho aqui, o próximo trabalho, o próximo trabalho, sempre em linha reta em uma sequência lógica no desenvolvimento. E, por último, a chefia em posição que facilite a supervisão. É o que a gente viu no layout de espaço aberto. O supervisor, ele fica num canto que permite a visão de todos os outros funcionários. Ele permite uma visão ampla sem necessariamente interferir na atividade dos funcionários. Vamos agora para alguns exemplos que a gente pode ter de arranjos físicos. Todos, como eu falei anteriormente, a gente vai aplicar as áreas de serviço. Põe na tela, por gentileza. O primeiro é caracterização de arranjo em mesa. Aqui, a gente tem as disposições de uma em uma e mesa paralela. Quando é necessário o fluxo de informação, por exemplo, e é necessário a visualização, a gente pode utilizar esse sistema em U, onde permite às pessoas a correlação e o fluxo de informação entre si. Aqui é quando as informações não necessariamente são interdependentes. Quando precisa, por exemplo, que duas pessoas façam o mesmo processo e compartilhem informações, a gente pode utilizar, por exemplo, um agrupamento mesas duas a duas. Por quê? Porque elas compartilham as informações e precisam dessa correlação muito rápida. outra questão que a gente pode considerar é o arranjo físico em relação ao cliente. A primeira coisa é em C, onde os clientes envolvem os funcionários. Isso daqui é onde a gente precisa de uma circulação muito grande aqui, uma circulação muito grande que a gente deixa livre e os funcionários estão no meio como se fosse um balcão de atendimento. a gente favorece, a gente privilegia a circulação dos clientes em volta dos funcionários. É mais ou menos o que a gente vê dentro dos shoppings. Ao contrário, é a distribuição em C onde os funcionários envolvem os clientes. Aqui é como se fosse no banco, a gente tem todos os postos de trabalho e quando o cliente chega, ele pode se dirigir a qualquer mesa ou dirigir a sessão que mais corresponde à sua necessidade. Aqui, o que é importante aqui, não é o fluxo de pessoas e sim ao atendimento às necessidades dessa pessoa. Nessa outra anterior aqui, o mais importante é o fluxo de pessoas dentro do ambiente. Outra questão é a distribuição aonde você tem uma limitação de espaço que os clientes ocupam um canto. Aqui, então, ele só pode entrar e você vai ter toda a área restrita para os funcionários. Às vezes, aqui poderia ser uma área restrita onde o cliente não tem acesso e o cliente ele tem acesso só, poderia ter acesso às áreas superiores. Ou a gente poderia desenvolver um sistema de gradação de atendimentos. Por exemplo, aqui ficaria atendimento nível 1, aqui atendimento nível 2 e aqui gerência. A outra questão é quando o fluxo de pessoas também é mais importante do que a necessidade de atendimento e a gente isola o atendimento num canto favorecendo o que? Mais o fluxo de pessoas do que o acesso dessas pessoas ao atendimento. E por último, a gente tem os atendimentos isolados. Quando a gente não precisa quando o cliente ele não chega numa busca de informação específica como por exemplo esse caso aqui cada uma cada um desses postos de trabalho eles podem fornecer por exemplo o mesmo tipo de serviço ao cliente favorecendo com que o cliente tenha acesso a qualquer tipo dessa informação. Então como se fosse eles chegam para fazer um cadastro qualquer dessas pessoas aqui elas estariam aptas a fazer o cadastro e ao contrário quando a gente tem um fluxo muito grande de clientes e a gente restringe os trabalhadores numa ilha de atendimento aqui seria por exemplo um balcão de atendimento dentro de um shopping onde os clientes eles podem chegar de qualquer direção e ter acesso ao serviço necessário. Vamos agora então partir para as questões como o layout ele pode cair na nossa prova. Primeira questão 2013 FADESP corém administrador o arranjo físico ou layout tem por objetivo principal a proporcionar a facilidade de avaliação nas mudanças de pessoal b tornar mais eficientes os fluxos de trabalho viabilizando a mobilidade e ergonomia às pessoas c garantir o isolamento entre os diversos setores da empresa de reduzir os conflitos do ambiente de trabalho e os custos com decoração vamos utilizar a mesma metodologia que a gente utilizou nas aulas anteriores para a gente poder primeiro excluir quais são as questões que não teria nada a ver por exemplo a facilidade de avaliação nas mudanças ela não seria uma característica do layout e sim por exemplo do fluxograma então a gente pode eliminar a questão a a questão de reduzir conflitos no ambiente e os custos de decoração essa não é a principal necessidade de layout então a gente pode excluir a questão de questão c garantir isolamento entre os diversos setores da empresa ela não precisa garantir o isolamento a função do layout é favorecer o acesso à informação e o fluxo de trabalho então também não é a questão c a questão correta seria a letra b tornar mais eficiente os fluxos de trabalho viabilizando a mobilidade e a ergonomia das pessoas nessa aula nós estudamos sobre layout tipos de layout e as suas funções espero que vocês estudem bastante bons estudos e até a próxima aula e até a próxima aula